O que são as provações que a vida nos impõe? Por que a vida é cheia de altos e baixos? Por que temos de morrer? Em um mundo onde não existissem dificuldades, as pessoas não se esforçariam para melhorar. Ficaríamos acomodados, preguiçosos e miseráveis. Não sobreviveríamos até aqui. Agora imagine um mundo sem mortes. Onde iríamos morar? Quantos planetas e recursos naturais iríamos esgotar? Senhor, fortaleça-nos no Teu poder. Amém.